E galera, estamos com mais um vídeo brabo do Blogs Roots E no vídeo de hoje, a gente vai ter um código de 12 horas de XP Vou explicar pra vocês já já E também a gente vai ter o código de quê? De uma Kitsune Porque a gente bugou de novo, galera, mais uma vez os ioles E pegou mais duas Kitsune A gente tinha oito ontem Hoje a gente tá com dez Kitsune Não foi só isso não A gente também pegou fruta buda Pegou mais leopardo Pegou dog Pegou mais mamute Pegou T-Rex Só que assim, a maioria das frutas, galera Eu não consigo armazenar mais Porque eu consigo só armazenar até onze frutas de cada Por exemplo, aqui a venda eu não consigo armazenar mais A fruta buda eu também não consigo armazenar mais A gente vai colocando em outra conta principal que eu tenho Que tem mais espaço aí de armazenamento de fruta, beleza? Então é o seguinte Hoje a gente vai ter o código da Kitsune Também a gente vai ter o código de 12 horas Que funciona o seguinte A gente vai mostrar todos os códigos atualizados Pros iniciantes Que vai dar pra vocês aí Seis horas de XP E vai ter esse código de seis horas Que é o código único que a gente cria pra vocês Enquanto o Block Street não lança aí novos códigos Entenderam? Então isso aí vai ser muito bom pra vocês Vai ajudar demais Vou explicar pra vocês como é que funciona Como é que vocês vão estar fazendo Também a gente vai estar entregando um Kitsune Pra um ganhador Que é esse carinha aqui Eu quero mandar um salve pra ele Ele foi ganhador de um Kitsune A gente vai entregar Vamos ver se ele está preparado aí Pra receber essa Kitsune Porque você tem que ter muita fruta né Pra estar recebendo Agora a gente precisa achar ele Olha ele aqui ó Salve aí ó Se você quer participar de vídeos assim galera Igualmente a ele Você tem que estar participando de todos os Codiguin Tá? É isso mesmo Você participando dos Codiguin Que a gente cria todo dia Todo dia Um a dois códigos Fora a continha Que a gente faz sorteio pra vocês no Discord Eu vou mostrar daqui a pouco O spoiler da continha Que vai ser da fruta Dog No inventário Aí pode ter mais frutas boas Então se você quer saber Aguarde aí Que já já a gente vai mostrar pra vocês Deixa só tentar aqui Liberar um Uma cadeirinha dessa aqui Pra gente fazer trade né Enquanto isso a gente vai fazer o que? Girar aquela frutinha Ele já está girando aqui também Eu vou aproveitar e girar E vamos ver quem tem mais sorte E girei Ih rapaz Se for por sorte galera Eu não tive sorte não agora hein Eu só consigo pegar muitas frutas boas Bugando o Zioli Igual eu falo pra vocês Bugando o Zioli Eu giro em duas em duas horas Com várias continhas galera Chega a ser a 30 continhas A gente gira em duas em duas horas No meu servidor VIP A gente pega muita, muita fruta Muita fruta boa mesmo Então vamos lá Ele pegou a Ice Ele venceu pra mim galera Ele venceu pra mim Porque eu peguei a Rockish Ele pegou a Ice né Mas vamos lá Por enquanto Ah liberou aqui Vem Snow vem É Snow o nome dele é isso? Cadê ele? É isso mesmo Acho que é Snow Mais ou menos isso Cadê ele? Vem Vou chamar ele rapidão Tá vindo ali Eu já ia digitar Mas ele já veio aqui Vou sentar E vamos esperar ele vir Beleza Vamos lá Vamos separar aqui a Kitsune pra ele A gente tem muitas Game Pass Pra fazer sorteio pra vocês tá Se vocês querem Game Pass Comenta aí qual Game Pass vocês querem Códigos da Game Pass né Tanto o dobro de dinheiro Ou mais um espaço no baú Dobro de maestria Drops Lembrando galera Que vocês tem que ter frutas aí Que vocês não usam Por exemplo A Love ele não usa A Spade Então tenho certeza que ele não usa A Pai tenho certeza que ele não usa Então você faz a mesma coisa Deixa frutas aí Que vocês não usam Pra fazer Trade Quando você receber o prêmio Tá? Então ó A gente já fez aí Algumas entregas A gente já tá com 4 barra 5 de Trade E tá aí ó Você ainda tem 2x sobrando O que é que ele quer na 2x hein? Será que ele tá querendo fazer outro Trade? Bom A gente já entregou A gente fala o seguinte A gente vai remover de amigo Beleza? Porque assim que a gente entrega A gente remove Pra entrar outros ganhadores Com certeza né E vamos ver aqui O que ele vai oferecer na 2x né Ele já ganhou a Kitsune Eu já selecionei Ó Ele colocou a Magma Que é isso O cara ganhou a Kitsune galera A gente tá colocando umas frutas ruins Vai Vou doar Vai Olha isso Olha o tanto de fruta que ele ganhou Uma Kitsune E ainda eu tô doando aí pra ele Um anti-wax né Quem é que faz isso? Se você gostou galera Deixa o like no vídeo Já se inscreva E raipa o vídeo Porque você raipando ajuda demais Tá? É isso mesmo Então beleza Vamos lá pegar os código A gente já doou fruta demais Né? Tem mais algum ganhador aqui? Não tem nenhum ganhador mais Então vamos lá Primeiro código E vai ser os códigos insano hoje Né galera? Vai ser os códigos insano Primeiro código A gente vai pegar da Kitsune Beleza? Kitsune Elanderline Sonico do Roblox Deixando o like Se inscrevendo no canal E ativando o sininho Colocaram aí Agora a gente vai partir Pro código de 6 horas de XP né Então vamos descer aqui rapidinho Tá aqui o código de 6 horas de XP Você vai ganhar Essa Game Pass incrível tá? E aí você pode tá trocando Por uma fruta Dog Você pode tá trocando Por uma fruta 2x Se você não quiser Ou por exemplo Se você já tem o level máximo Entenderam? Até por um leopardo A gente pode tá trocando pra você Que me perde 6 horas Beleza? Pegaram certinho aí Agora sim A gente vai poder ir Pro spoiler da continha Pra gente mostrar pro ganhador né Pra galera que vai tá participando No sorteio de hoje Beleza? E eu vou explicar pra vocês Como faz pra entrar no meu Discord Bem rapidão E pra bugar os ioles Você já sabe como é que funciona Só pegar várias continhas Lá no meu Discord Lá você entrando Vai encontrar várias continhas Incríveis Lembrando que tem sorteio Todos os dias E você vai pegar Com bastante belly E vai tá girando aqui Nos ioles Em duas em duas horas Várias vezes tá galera? Com várias continhas Você vai ter a chance aí Muito maior De pegar várias frutas Igualmente Igualmente as que eu pego né Então é isso Vamos lá pro spoiler E é isso Mais uma continha brava pra vocês Essa continha promete Ter uma dogue no inventário Mas pode ter outras né galera Outras frutas boas Será que tem outras míticas? Já teve aí muitas vezes De a gente mostrar a continha pra vocês Com uma fruta aí prometida né Uma fruta mítica E vim outras míticas aí Beleza? Mas a gente vai ver já já Mas primeiro de tudo galera Vamos ver a frente dela né Que a gente pode ver aqui Que já tem a Yama equipada né Com as habilidades liberadas A gente também tem o Deus Humano aí Com as habilidades liberadas Esse aqui é muito bom Porque isso já começa aí Incrível né Tem também galera A fruta chama equipada Mas ela não tá no V2 E também não tá com as habilidades liberadas Mas já já A loja vai tá atualizando E você pode tá comprando Tipo um 2x Se ela vir na loja né Você pode comprar com esses Belé aqui Uma fruta boa Tipo a Buda né Isso ia ser muito bom Ou você pode tá pegando Aqui do inventário A gente vai ver já já Beleza? Tem aqui a raça V3 3 milhões Quase 4 milhões de Belé A gente vai girar uma frutinha já já 11k de fragmentos Vamos partir aqui pro inventário rapidinho Tem algumas espadinhas aí Também tem a toxita Pronta pra você fazer a CDK Tá upada Também tá upada Tá prontinha pra você Tá formando a CDK Tá? É... Bandanas né A gente tem aqui 3 bandanas Tem 3 capas E ó Falei pra vocês que ia ter frutas míticas né A Doug foi a prometida E a gente tem a Shadow Blizzard e Love E outras de brinde né Então isso aqui Olha que conta incrível E pra vocês participar dessa continha É muito simples Vai tá o link aí na descrição Também nos comentários fixados Vocês clicando no meu link Do meu Discord Vocês entrando lá Vai encontrar a minha nome sorteio E é só clicar e participar É muito simples demais né Então não perca tempo Lembra de deixar o like tá galera No vídeo antes de vocês saírem Lembrando que daqui a pouco A gente vai pegar os códigos Também pra iniciante Pra galera que ainda não resgatou os códigos E vamos lá Vamos tentar a nossa sorte Vamos ver aqui galera Que tá bem pertinho pra atualizar a loja Mas eu acho que não vai dar tempo Pra gente mostrar Se vai vir frutas míticas Ah não acredito Peguei a Rocket com a princesa E peguei a Rocket com essa conta aqui Será que já tem a Rocket no inventário Vamos ver Não tinha a Rocket aqui ainda É mas é pelo menos agora a gente tem né Então beleza Vamos lá galera Rapidinho Pegar os códigos Beleza Depois a gente vai mostrar Os ganhadores do vídeo de ontem Então vem comigo A gente vai começar pelo código mais recente Que é esse aqui Que eu creio que tá funcionando ainda Porque quando eu vou resgatar Acontece o que? Aparece que já tá resgatado Então ainda não tá inválido Dá pra você se resgatar tranquilo Enquanto vocês estão pegando aí A gente já tá copiando outra aqui De 30 minutos Esse aí é de 20 tá Então já resgataram esse Vou mostrar pra vocês Já resgatado Então quer dizer que tá funcionando Porque se não tivesse Aparecia inválido Então tá incrível demais Então vamos pegar aqui um código Que é de 30 minutos de XP Esse aqui é brabo É grande Então vou tá dando um tempinho Pra vocês tá resgatando Tá galera E vocês podem tá ajudando Com like também E vocês podem pausar o vídeo Pra resgatar o código Então é isso Pegaram o código Vamos lá partir Pro terceiro código Esse aqui também é de 20 minutos Aquele é de 30 O primeiro foi 20 O segundo de 30 E esse terceiro de 20 minutos Quer dizer agora A gente vai passar todos os código E são todos de 20 minutos Tá Então vamos lá Pegaram esse Que esse aqui é pequenininho É mais rápido Vou tá dando uma aceleradinha Mas vocês sabem Que pode pausar E copiar tranquilo Beleza Então vamos lá Pro quarto código A gente já tá copiando aqui Copiei E vamos lá Vamos colar Copiaram aí Então beleza Mais um código Insano de XP Vamos copiar outro aqui Que esse aqui é bem pequenininho Então galera Esse aqui vocês vão copiar Bem rápido Beleza Já já tem de reset Já já também tinha de título Já já tem aí de Bele E vamos lá Vamos resgatar aí Insanamente Pra vocês ficarem bravos Já copiaram esse Então vamos lá Esse aí é pequenininho Então tá aí Mais um código de XP Já tô pegando outro bravo aqui Pra vocês Porque esse canal aqui É pra ajudar vocês A ajudar em geral A galera que precisa de continhas Que precisa de frutas A gente faz sorteio Porque não tem como ajudar Todo mundo de uma vez só Então a gente vai fazendo Sorteio Vários sorteios por dia São dois códigos de frutas Ou Game Pass E continhas também A gente faz todos os dias Então like no vídeo Pra gente continuar Beleza E é isso Copiaram esse código aí A gente já tá copiando Outro aqui Vamos lá Copiei Pegaram aí Então vamos lá A gente tem que pegar aí Antes que escureça Mas pior que já tá escurecendo Cadê o sol Ih rapaz O sol já tá baixando ali Então vai escurecer A gente não vai ter nem pegado A metade do código Vamos lá Mais código de XP Quero ver vocês upar bastante Se você tá agoniado aí E não quer upar Entrando no Discord Lá tem várias continhas Igual eu falei Tem sorteio todos os dias E esse outro que eu tô pegando Também é de XP Beleza Peguei aqui Brabo demais Já tô pegando outro Bem rapidão Pra gente acelerar esse vídeo Porque a gente tem que postar Já já esse vídeo pra vocês Pegaram esse Já tô falando pra vocês Já tá escurecendo Olha lá Escureceu Fica até melhor às vezes Pra pegar o código Então beleza Vou pegar outro código aqui De 20 minutos A gente ainda galera Tem aqui Tem mais 3 códigos Fora esse de XP Então dá pra vocês ficar E com 5 horas Ou mais de XP Tá galera Com todos os códigos Funcionando Pra você aí Que ainda não resgatou Nenhum código Então pegaram esse Beleza Então tô pegando outro aqui Já colei esse Vou pegar outro Então agora a gente tem Mais dois Copiei Fora esse também Já peguei aqui o outro E vamos colar Colei Então esse aí também Ainda é de XP Agora a gente tem mais um De XP Copiei aqui Esse aqui a maioria Já sabe que código é esse É o Superfer99 Então vamos colar aqui Pra vocês verem Tá vendo aí Esse código aí galera É muito bom Tipo é um código antigo Mas tá funcionando O que importa É tá funcionando Pra tá ajudando a galerinha Que vai começar No Blocks Fluids Isso é bom demais Pegaram ele Então esse aqui é fácil Pra tá pegando Agora esse aqui É de XP Bem parecido aí Com o segundo código Que eu passei Que é de 30 minutos Mas isso aqui é um reset Vocês podem ver Que tá marcando aqui Sub2 GameHobbit Landerline reset1 Então ele é de reset Pode copiar aí Que eu já tô pegando Outro código de reset Copiei Beleza Então vamos colar Que com certeza Deu tempo pra vocês pegarem aí Já copiei aí Já colei aí Agora a gente tá pegando Outro código de reset Beleza Aí a gente vai pegar O de título E o de belly Não vamos pegar Todos os de belly Porque tem um código de belly Que só dá um belly Não compensa Tá Pegaram esse aí Então tá aí O último código de reset Então vamos pegar agora O de título Já copiei aqui Beleza Lembrando Que é pra iniciante É pra iniciante É pra galera Que ainda não resgatou os códigos Né Então beleza Vamos colar aqui Tá aí o de título Tá Se você tiver no segundo mundo Já pode tá ativando aí E agora a gente vai passar O último código de belly Que é O código que dá Dois belly Então pegaram esse Beleza Lá no café Tem vários baús Que vocês podem tá resgatando aí Tá É melhor do que pegar Esse último código aqui De belly Beleza Mas se esses códigos Galera ajudou vocês aí De alguma maneira Compartilha aí O vídeo pro amigo Que com certeza Vai ajudar ele também Como ajudou você Tá Tanto com o sorteio Tanto com os códigos Vai ajudar ele De alguma maneira também Então é isso galera Vídeo insano Agora a gente vai partir Pra onde? Pros ganhadores Né Do vídeo de ontem Se você tá querendo ganhar Participe de todos Se inscreva no canal Então é isso Tanto com os códigos 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 Tanto com os códigos